Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam todos muito bem-vindos a este humilde canal. Meu nome é Isabel e esse é o canal Isa Cria e Decora. Então, no momento, para quem acompanhou o vídeo anterior, eu comentei tudo o que tinha acontecido. Eu fiz uma cirurgia e tal. Então, eu não vou poder fazer arte assim, né, relacionada com martelo, com essas coisas assim, mexer em imóveis, mas a gente tem os tecidos, não é? Então, eu separei aqui para fazer o vídeo de hoje, eu separei uns pedacinhos de dois pedaços de tecido, na verdade, tá? E eu vou mostrar para vocês tudinho aqui neste vídeo. Vamos lá ver o que eu aprontei dessa vez? Na verdade, a gente vai precisar de mais dois desses aí, né, que é o jeans de fora e mais a parte de dentro do forro, tá? É 47 por 60. Então, cortando, né, aqueles dois pedaços ali de 60, tá? Por 47. Agora, eu vou pegar e vou dobrar e vou mostrar aqui para vocês. Assim, ó, vou dobrar aqui, tá? Dobro aqui no meio. Daí, aqui, eu vou marcar sete centímetros por onze. Sete. Bom, e assim ficou, então, ó. Dobrei, né, e cortei aqui, tá? E assim ficou. Agora, eu vou para a máquina, eu vou costurar, né, tudo isso aqui, toda essa volta aqui, assim, e vou pegar mais duas, mais duas partes dessas daqui e fazer a mesma coisa. Bom, amores, bom, então, eu fiz assim, ó. Esse aqui ficou assim porque eu emendei que era para dar o tecido. Então, aqui ele tá assim e aqui tá assim. O outro, a mesma coisa, ó, só que esse aqui é inteiro, eu não emendei porque eu tinha, deu para fazer inteiro essa parte. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu deixei aqui, aqui assim, ó, um espacinho para mim poder desvirar. Então, eu vou desvirar esse daqui. Ficou bem o formato, assim, de uma sacola, né? Então, eu vou desvirar este e este e já volto a mostrar para vocês. Então, eu vou desvirar este e já volto a mostrar para vocês. Então, costurei, né, costuradinho aqui, ó, não costurei bem na ponta aqui porque tem a... é mais grossinho, né, aqui a costura, então, aí fica ruim para costurar na máquina. Quando eu costurei essa parte aqui, o meu ponto tava meio floxinho, mas não faz mal porque ele fica por dentro, né? Então, não vai ter problema. E aí, então, agora eu só vou desvirar. Aqui ficou assim, ó, eu vou desvirar a bolsa, essa cola, tá? Bom, já desvirei, então, essa aqui é a parte que eu emendei, né? Teve que ficar assim, partezinho, uma partezinha da auréola, né, mas não tem problema. Mas foi o que deu para fazer, né? Então, eu estou reaproveitando pedaços de tecido. Aí, aqui, ó, do outro lado ficou liso. É só aquela parte ali mesmo. Ó, aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar, eu coloquei, dobrei para dentro, né? Aqui também, coloquei o alfinetinho para me saber onde eu tenho que costurar. Aí, eu fiz aqui, esse eu já fiz, ó, fiz um zigue-zague bem pequenininho, tá? E aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou lá na máquina costurar. Certo, meus amores? Então, ó, aqui, assim, ó, parece até uma blusinha, né? Aqui, aonde tinha o... Aonde estava... Eu fiz a emenda aqui, assim, né? Eu vou fazer um detalhe aqui, só para ficar charmosinho, né? E não... Não ficar tão, assim, aquela emenda ali, né? Assim, do nada. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tive uma ideia de fazer isso aqui, ó. Vou fazer um X aqui e um X aqui, ó. Acho que eu vou pegar um quadradinho para fazer esse X bem certinho, tá? Só um pouquinho. Daí, eu fiz assim, né? Eu faço... Peguei esse cartãozinho mesmo, papelzinho. Faz o tamanho que quiser. Marquei assim, ó. Daí, eu... Eu medi assim, olha aqui, ó. Tá? Faz uma marcaçãozinha só para não ficar tão fora, né? Não ficar fora ali do... Um em cada lugar. Fica meio descontrolado, né? Então, eu só fiz os pontinhos assim. Esse aqui era o primeiro X que eu tinha feito. Daí, o... Ah, o que vai valer vai ser esses pontinhos aqui. Daí, eu vou pegar essa linha aqui. E vou ver o que que sai aqui agora. Bem simplesinho mesmo de fazer. Aqui, eu me esqueci de dizer para vocês. Tem que certificar que está bem firme, tá? Porque aí vai ser a abertura, né? Da nossa bolsa. Então, ó. Já dei o nozinho, tá? Dei o nó aqui. Aí, é só vir assim, ó. Vai por dentro aqui, né? Acha onde que está a marca, né? Onde que está a marcação. Deixa eu achar um bom ângulo aqui para mostrar para vocês. Ó, acha a marcação, né? Vem por dentro. É muito fácil. Vem aqui. Aqui, já passa aqui, ó. No outro. Ó. Passou ali no outro. E aí, já vem para esse aqui. Ó. Fácil, né? Bem facinho mesmo. Aí, aqui por dentro, ó. Eu vou achar aqui o meio, porque ele vai ficar assim, ó. Embora eu vou colocar um outro negocinho que eu vou colocar aqui. Mas, igual, então, ele vai... Só para firmar mais, ó. Para não ficar meio solto ali, né? Eu vim aqui. Se não quer botar a outra... A outra... Eu vou botar uma miçanguinha. Ai, ficou curta a minha linha. Ó. E venho aqui só para firmar. Ó. Só para firmar, tá? E é basicamente isso aqui. Então, eu vou fazer em todos. Eu esqueci de dizer para vocês, ó. Eu fiz com a... Ela é da dupla, tá? Ó. E é essa aqui, ó. Essas linhasinhas, eu acho, para bordado mesmo, né? Ela é um pouquinho mais grossa. Bom, meus amores, eu coloquei isso aqui, ó. Ele tem um... Não sei se dá para ver, ó. Tem uns ganchinhos ali que prende, né? Ó. Está até revirado. Tá? Isso aqui eu coloquei. Eu coloquei aqui, ó. Mas, não precisa colocar nada se não quiser, né? E só o X e aí faz aquela voltinha ali, assim, já fica bem bacana. Mas, né? Você dá um toquezinho. Pode colocar fuchico. Pode colocar umas florzinhas. Pode não colocar nada se não quiser, né? Mas, então, eu coloquei isso daqui. Pode colocar pérolas também. Então, eu vou virar aqui do avesso, tá? E vou mostrar para vocês o que eu vou fazer agora. Se não quiser fazer isso aqui também, não precisa, né? A bolsa já está praticamente finalizada. Só falta ali a parte de cima, que eu vou mostrar para vocês agora o que eu vou colocar. Então, aqui por dentro ficou assim, né? E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se não ficou pequeno até. Não. Eu medi, mas depois ainda fiz uma costura. Eu peguei um retalho, né? Um pedaço do tecido mesmo, desse tecido que eu coloquei aqui por dentro, tá? E aí, passei só uma costurinha na volta. E agora aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer só aqui assim, ó. Aqui e aqui, tá? E vai ficar aqui como se fosse... Vai ficar aqui um bolso, ó. Aqui e não, tá? É só aqui e aqui embaixo. Vou fazer a mão mesmo, cuidando para não passar lá para o outro lado, tá? Ó. Vou fazer a mão mesmo, tá bom? E é bem simples também, é só posicionar direitinho aqui assim, ó. Pegar só o tecido, só esse tecido que está aqui em cima, tá? Só o forro, não pegar o tecido lá de fora. E aí, vai indo, ó. Não vai dar para vocês verem bem, né? Mas aí, vai fazendo, ó, os pontinhos bem... Ó, só aquele pontinho assim, bem simplesinho, né? Alinhado, assim. Assim, olha só, fica bonito o acabamento, né? E ainda é que a gente fica com o bolso aqui, né? Para colocar o celular, colocar a carteira, né? E aí, já esconde aqueles fiozinhos ali, tá? Então, agora eu vou desvirar ela de novo, né? Linda, maravilhosa que ficou essa bolsa, sacola. Dá para usar de vários jeitos. Pode levar para o mercado, pode levar na feira. Olha, aqui ficou assim, ó. Eu deixei essa abertura de 18 centímetros, tá? Ó, 18 centímetros. Aí, para a gente poder abrir, né? Colocar a mão lá dentro, porque agora vem o último detalhe dessa bolsa, né? Que mais parece uma blusa, não sei. O que vocês estão achando aí? Então, vamos para a última parte agora, né? Dessa linda e maravilhosa bolsa. Pessoal, eu tenho essas madeirinhas aqui, ó. Só que eu não tenho para fazer para os dois lados. Mas quando eu fizer a bolsa menor, eu vou poder usar o coto ao meio, né? Isso aqui, ó, eu consegui... Era lá no serviço, o negócio dos vinhos cabide, assim, sabe? Mas eu acho que vocês encontram nessas lojas que vendem as pecuárias, eu acho que é. Onde vende esse negócio das gaiolas, para fazer gaiola de passarinho, essas coisas assim. Ou na madeireira mesmo, né? Só pedi umas ripinhas, assim. E... E aí, então, como eu não tinha as duas, eu tenho aqui, olha, que eu andei ganhando também, né? Umas agulhas de... Agulha de tricô, tá? E aí, então, como eu não faço, assim, tricô, né? Ainda mais grosso, assim. Mas a gente aproveita para outras coisas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... E vou colocar aqui... Para fazer a minha alça. Lembrando que esse jeans que eu estou fazendo aqui, ele tem elastano, tá? Então, ele me possibilita um pouquinho mais, né? Para abrir aqui. E olha só como é fácil, né? Vou colocar aqui. Fácil para lavar, para higienizar, né? Porque a gente pode pegar e tirar essas madeirinhas daqui e lava, né? Porque é tecido, tecido sujo, né? Vai no detalhe. E olha só que legal também, ó. Pode, quando você vai no mercado ou vai na feira, algum lugar assim, pode levar assim, ó. Leve enroladinho, né? Vai vazia. Aí, quando volta, volta cheia, né? Dá para fazer várias coisas, ó. Professora, pode levar os cadernos, colocar umas revistas aqui que não tem caderno. Ó. Pode colocar... Olha aqui, que legal. Vai tudo certinho, vai tudo arrumadinho. Olha aqui. Que interessante essa sacola aqui, essa bolsa. Muito bacana, né? E assim ficou, ó. Tudo ajeitadinho. Ainda pode colocar a cadeira ali também. Olha que legal. Ó. Minha alça super forte, ó. Bem forte. Eu acabei fazendo uma outra também, de um menorzinha, né? Essa aqui eu fiz, coloquei talagarça por dentro, tá? Fiz pequena, que é só para carregar minha bíblia mesmo. Olha só. E aí, coloquei de um lado, eu coloquei um lencinho, que dá para variar conforme a minha roupa, né? Alguma coisa assim, eu posso trocar o lencinho. E aqui, no canto, aqui assim, eu fiz aquela famosa caixinha de leite, né? Eu costurei reto, depois eu só cortei. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Com este mesmo estilo, sabe, que eu tinha feito a outra, eu fiz essa. Porém, o forro eu fiz de talagarça. Aqui, ó. A gente costura assim, né? Depois vira e costura aqui assim e corta. Muito fácil, muito simples. Essa aqui eu fiz menorzinha. Que aí, quando eu vou na igreja, eu levo a minha bíblia aqui dentro. Eu posso variar o lencinho, né? Já vou mostrar para vocês agora. Só desvirar ela aqui. Olha que charmosa. Ficou pequenininha. Ou quando quer ir no centro, levar só a carteira, um óculos, alguma coisa, né? Ficou uma gracinha essa aqui. E aí, só coloca aqui dentro. Esse material aqui, eu tinha... Eu ganhei também com vários tecidos. Ele é assim, ó... Eu acho que é tipo capa de sofá, de cadeira. Ele é emborrachadinho, assim, grossinho. Ele é muito, muito bom para fazer isso aqui. Eu adorei de fazer com esse material. Aí, eu coloco as varetinhas, né? Ah, aqui eu só... Como não precisei nem fazer, porque não desfia, né? Eu só fiz uma costurinha assim, ó. E aí, coloca a varetinha, a varinha. Um lado já fica fechado. E aí, depois eu só fecho o outro, que eu enfio por aqui, né? Porque esse aqui não cede. Aquilo ali cede, esse aqui não. É um tecido mais seco. E olha que lindo que ficou também. Me apaixonei. E vocês, se apaixonaram também? Bom, e é isso aí, então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo da Isa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto